Sabe porquê que as queijadas são tão boas? Sabe porquê que estamos habitu-dos a ver a manda-a? Não consigo ler do... Ah! Sabe porquê que as queijadas são tão boas? São deliciosas, temos que comprar mil, mas sabem o que é que é ainda melhor? Legos? Bem, vamos lá ver. As queijadas são tão boas que até inspiram a minha alma. Ai, tão bom! Sabe? Ai, tão bom! Tão bom! Do início da doceria! Mas, segundos... Não, mas... É tão bom! Ai, tão bom, tão bom! A queijada inspira a minha alma Pode fazer uma doença de sabor muito bom Beijinhos, até ao fim Beijinhos, beijinhos, beijinhos A queijadinha, a queijadinha é tão boa Sabe bem? E acabou! Acabou!